Oi pessoal, aqui é a Rita e eu vou falar um pouquinho aqui no Geolê sobre o que Rita leu. E Rita leu Conte Comigo, da Wanda Sussan. Bom, gente, esse livro, como vocês podem ver, ele tá até encadernado. Ele não é um livro mais publicado, ele foi um livro que eu ganhei no Conte Comigo. E o que é o Conte Comigo? Conte Comigo é um grupo de mulheres que se reúnem com as esposas e seminaristas do JNC, que, por sinal, é o seminário em que o meu esposo estuda. E essas mulheres estão com o intuito de ajudar, de auxiliar as esposas e seminaristas a passar por esse período que muitas vezes é tão difícil. Longe da família, com muitas expectativas, nesses quatro anos de seminário. No Conte Comigo, as esposas e seminaristas recebem um livro por ano, a cada ano de seminário. E o primeiro livro é este, Conte Comigo, de Wanda Sussan, que, por sinal, leva o nome do grupo. Eu resolvi trazer esse livro pra vocês pra falar um pouquinho sobre o que a gente tá trabalhando lá no Conte Comigo. E eu espero trazer não só o primeiro livro, mas todos os outros que a gente vai ganhar. O Conte Comigo tem tudo a ver com o grupo porque ele é um livro feito para ajudar as esposas ou recém-casadas e ou que estão passando por dificuldades no seu relacionamento com o esposo e no seu casamento em geral. E ele é um livro voltado, como ele próprio diz, a falar do valor da mulher como ajudadora. Então ele vai falar um pouquinho sobre onde a mulher se encontra, sobre as dificuldades que a mulher está envolvida tanto socialmente quanto no seu casamento, sobre o plano de Deus para o casamento e o plano de Deus para você, mulher, como auxiliadora do seu esposo. E logo depois disso, falando um pouquinho sobre casamento, sobre o que é ser submissa, o que é ser auxiliadora, ela vai trazer a parte prática de ser auxiliadora, ou seja, como você pode auxiliar o seu marido no seu casamento e como fazendo isso você vai ser feliz. Na parte prática do livro, ela vai falar sobre como você pode ajudar o seu marido na construção do lar. Eu não chamaria muito construção, talvez organização ou administração do seu lar. Muitas vezes, neste mundo feminista, nós queremos equiparar as funções dentro do nosso lar com o nosso marido. Se eu lavar louça, ele tem que lavar louça. Se eu arrumo a casa, ele tem que arrumar a casa. Ela vai mostrar que você é a administradora do seu lar. Cabe a você a organização do seu lar, a limpeza do seu lar. Claro que há casos e casos, e em alguns casos isso não é possível. Mas no geral, cabe a você essa tarefa. Então ela vai falar de umas coisas práticas, usando o exemplo da esposa de Provérbios 31. Assim como a mulher virtuosa dá ordem às suas servas nas tarefas diárias, hoje em dia você também pode fazer isso com as suas servas no seu lar. E essas servas, ela vai falar de que são a máquina de lavar, é a geladeira. Hoje em dia você não precisa dar ordens às servas para que elas façam seus deveres. Mas você precisa colocar roupa na máquina para lavar, você precisa descongelar um alimento que está no congelador para você fazer o almoço. Então isso é uma coisa que cabe a você e que é importante que você tenha noção disso e se envolva ajudando o seu marido nisso. Ela também vai falar da área financeira, o que é muito importante, visto que hoje em dia muitas pessoas falam que as mulheres são as que realmente gastam dentro do lar, que realmente compram muito. Não deve ser assim. A esposa, ela deve ajudar o seu marido na finança, ajudar no controle financeiro do seu lar e ajudar a poupar dinheiro também. Então se você, juntamente com o seu marido, está enfrentando algum problema financeiro ou não tem muito controle com o dinheiro, é importante que você ajude o seu marido nisso, a fazer um planejamento, um orçamento mensal e ajudar também não gastando isso necessariamente. Mesmo que para você seja algo que vai ajudar a família também. A autora vai nos lembrar também que geralmente os homens não são muito bons em comunicação. Eles não são muito bons de falar do seu sentimento, de o que estão sentindo. Ao contrário da mulher que é muito própria dela de falar sobre tudo isso com as amigas e às vezes com até qualquer pessoa. A Wanda vai falar que você pode ajudar o seu marido também nisso e que o quanto isso é importante para ele, não simplesmente para você entendê-lo, mas para que ele se relacione melhor com outras pessoas, se comunicando bem. Até mesmo no seu meio de trabalho. Então, como você poderia ajudar o seu marido? Sempre perguntando a ele o que ele está sentindo, mesmo que ele fale com poucas palavras como foi o seu dia. Você carinhosamente perguntar o que ele achou desse dia, se aconteceu alguma coisa. E, dessa maneira, desenvolver melhor a comunicação do seu esposo. Achei isso bem legal porque a gente vê que os homens, até mesmo entre eles, têm problemas de comunicação e se embananam um pouco com isso. Continuando, a autora vai falar da importância de você ajudar o seu marido nos relacionamentos que ele tem, tanto nos relacionamentos com os seus filhos, com os pais dele ou com os seus próprios pais. E muitas vezes a esposa, ela acaba afastando o marido dos filhos, por, às vezes, ser só ela que cuida dos filhos, por exemplo. Ou por ela não gostar de algumas atitudes da mãe, do seu esposo, ela acaba afastando o marido dos pais. E isso, infelizmente, é uma coisa muito triste. E ela fala da importância de você não ser assim. Da importância de você ajudar o seu esposo a ter laços firmes com os pais dele, com os seus pais e com os seus filhos. E o quanto isso faz diferença para um homem. E, nesse capítulo, também vai trazer não só exemplos negativos, mas como exemplos muito bons de esposas que foram a chave para a restauração de relacionamentos do esposo com os seus familiares. Já terminando o livro, a autora vai trazer da importância de você ajudar o seu esposo na vida espiritual dele. E aqui ela vai trazer da importância de você orar com o seu esposo. E a autora vai trazer alguns pontos, alguns tópicos para você orar pelo seu marido. Por exemplo, eu vou ler aqui alguns. De você orar com o seu marido para que ele fique cheio do conhecimento da vontade de Deus. Para que ele tenha sabedoria e entendimento. Para que ele vive uma vida digna de Deus. Para que ele agrade a Deus de todas as formas. Então é importante que você ore pelo seu marido para que ele seja realmente um homem de Deus. E nisso você vai estar ajudando o seu marido e sendo uma verdadeira auxiliadora. Finalizando o livro, a autora vai trazer um capítulo intitulado O Ajudador da Ajudadora. Que fala da ajuda que nós encontramos em Deus para sermos a ajudadora do nosso esposo. Nas dificuldades que nós temos internas e externas de ajudar o nosso esposo, nós temos que ter a certeza de que há um ajudador. De que Deus é o nosso ajudador. E ele não só nos ajuda, mas nos consola, nos conforta e nos fortalece para essa obra tão grandiosa que é ser a ajudadora de alguém. Se você então está em dúvidas a respeito do seu papel como esposa. Ou tem enfrentado grandes dificuldades em seu papel de auxiliadora. Sabe que Deus pode te ajudar. Ele está aí para te fortalecer para isso. E que ele te fez para isso. Ele quer que você seja feliz sendo uma auxiliadora. E você não vai encontrar felicidade fora disso. Eu senti um pouco de dificuldade na leitura deste livro. Porque eu achei que a Wanda delonga um pouquinho no que ela vai falar. E às vezes até foge um pouquinho do que ela está falando. Eu achei que isso atrapalhou um pouco na fluidez da leitura. Às vezes ela quer explicar e ela cita algo que acaba não explicando. Ou ela quer justificar aquilo que ela está falando. E coloca algo que, ao mesmo tempo, acaba não justificando o que ela está falando. Então, isso acabou deixando a leitura um pouco cansativa. Porque eu esperava algo daquilo que ela ia trazer. E aí eu lia, lia e depois voltava ela. Ao meu ver, ela não tinha feito isso. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A respeito do propósito de Deus para o casamento. Ela traz a criação do homem e da mulher. Que a gente encontra lá em Gênesis. E aí ela fala que Deus criou o homem. E soprou o sopro vivificador do seu espírito em suas narinas. E aí ela vai trazer aqui. O ser humano recebeu o anima de Deus. A palavra anima vem do grego. E é a mesma palavra usada para fôlego ou respiração e espírito. Então, a partir do momento em que o Espírito de Deus foi focado em ser humano. Ele passou a ser o corpo e espírito. Ela queria falar, trazer algo a mais a respeito do sopro vivificador. E trouxe a palavra em grego. Que quer dizer fôlego e espírito. Aí eu achei que isso não acrescentou muito. Porque ela poderia simplesmente falar que o sopro vivificador. Foi o próprio Espírito de Deus. E a própria palavra que ela usa. Que é uma palavra grega. Não ajuda muito porque Gênesis foi escrito em hebraico. Então, ela trazia uma palavra em grega. Para falar de fôlego e espírito. Isso não contribuiu muito com a leitura. Eu achei que ficou um pouco travada. E isso acontece em outras partes também do livro. Então, foi ruim. Outra coisa também que eu achei ele bem básico. Achei que ele não me acrescentou muito. Além do que eu tinha lido em outros livros. Mas, ele serve a propósito dele, né? Que é para esposas recém-casadas que não tem realmente muito contato com outros livros. Então, eu achei legal pelo propósito que ele serve. Apesar de, para mim, ele ter sido um pouco básico. É isso, então. Este é o primeiro livro do Conte Comigo que eu ganhei. Estou ansiosa para o livro deste ano, de 2017. E eu espero poder trazer para vocês também. E espero ter ajudado vocês. Como não é um livro que eu posso indicar, porque eu acho que não é mais produzido. Se você encontrar em algum cego e quiser dar para uma esposa recém-casada que está passando por dificuldades, é um bom livro. E se você quer saber mais sobre o Conte Comigo, não sobre o livro, mas sobre o grupo, entra lá no Make um Diário. Eu falei da última reunião do ano de 2016 do Conte Comigo. Como foi legal e algumas coisas que me impactaram essa reunião. Então, se você quer saber, entra lá e assiste o vídeo. E acho que a gente fica por aqui. Se você gostou do vídeo, dá o seu joinha e a gente se vê por aí. Até mais. Obrigado por ser bom.